Bom dia! E aí, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem, né? Espero que estivesse tudo muito bem. A gente é de GBB. O que é isso, Gabriel? Gabriel? O que é isso, Gabriel? O que é isso? Gabriel? A gente é de GBB. Tá bom. Eu pensava que ia agitar, eu também não pensava agitar, não. Tá tão bom agora. Caso o senhor acabar, eu posso ser seu todinho, tá? Seu todinho. Sai da brilhante. Ai, todinho. Eu acho que a partir de amanhã a gente vai ter que andar de ônibus, porque a gasolina tá cara. Diga aí, se você tá me xingando. Gasolina aumentou de novo. Sai daí. Não tô nem com vontade de dirigir, porque a gasolina... O bote já tá caro, tá bem? Ai, me deixa, viu? Bora, bora. Eu quero de carro, bora. Como a gente vai agora? Você quer ir dirigir, Lias? De novo? Só mais uma vez, pra ficar engajada. Ó, se eu... Quando eu falar freio, você aperta o freio, viu? Não, tô. Eu vou fazer isso direitinho. Meu Deus, o que eu tô fazendo isso? Você tá na minha mão. Vai, entra então. Meu Deus. O senhor também vai, hein? O senhor não vai. Ele também quer ver o negócio virando. Virando que virando? Oxi. Tá repreendido. Vai, abre os vidros aí, vai. Abre os vidros, tá vendo o calor, velho? Ai, meu Deus. Abre os vidros. O vidro, o calor. O senhor que abre o vidro? O senhor que abre o vidro, eu não tô morrendo. Aqui, naquele botão ali. Ah, onde isso aqui? É. Você tem que ligar o carro, Léo. É, primeiro você lê o carro. Meu Deus. Sempre quando você vai ensinar ele, não dá nada certo. Abaixa o vidro, abaixa o vidro. Abaixa o vidro que tá calor aqui dentro. Abaixa o vidro. Não é aqui? É. Não, botão da frente. Outro botão lá. Cadê, velho? Outro botão lá. Isso aqui? Não. É esse, é esse. E o meu aqui, o meu de trás? Espera aí, agora não. Fica apertando o acelerador assim forte, não. Rapaz, é muita zoada. Para viajar. Para viajar. Você nem aprendeu a andar aqui na rua, mas... Pra onde quiser me levar, amiga? Presta atenção, presta atenção. O freio é esse maior aí que pisa. Tá vendo? O daqui? Esse aqui, né? O de lá, o de lá, o outro. Esse. O do canto. Você vai usar um pé... Meu Deus do céu. Encaixar? Pronto, pisou. Vai pra feira de santana. Presta atenção, devagar, pra não bater o carro. Se bater o carro, eu vou ter que pagar o meio dos outros ainda. Bora pra estrada? Não, se liga. Não mexa o volante, senão, ó. Tem que ser retinho. Pronto, né? Tá com o pé do freio? Então. Tudo, né? Não tire o pé do freio, pelo amor de Deus. Vamos sério. Bora viajar, bora. Ó, presta atenção. Vou tirar aqui. Não tire do freio. Pronto. Você vai tirar devagarzinho do freio. Devagarzinho. Vai tirar devagarzinho. Que ele vai andar um pouquinho. Pera aí, pera aí. Não, pisa de novo, pisa de novo. Pronto, tira devagarzinho agora. Devagarzinho e pisando. Pisa de novo. Pisa de novo. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Batei, batei. Meu Deus. Ela tá bateu. Ela tá bateu, velho. Batei. Parou, parou, brincadeira. Parou, parou, brincadeira. Não, não. Não, não.